Em janeiro, a Zemir liquida tudo! Os preços estão em queda livre! A meta é zerar o estoque! Olha, vindo da cidade de Fortaleza, o apoio do Comando Geral, nós estamos com 50 ohms, né? Para ser distribuído da cidade de Vazialeg, o Aroes é copiado. E nós recebemos o reforço também, reforço não, já que foram classificados aqui 75 PMs, né? Justamente para intensificar mais ainda o policiamento do destacamento, ou seja, das cidades subordinadas ao nosso comando, né? Onde é um total de 10 homens em cada cidade, as cidades pequenas. E aqui ficam também 10 homens, onde a gente irá lutar esses homens imóvel, FTA. E os outros serão empregados justamente nessas cidades onde nós teremos o maior carnaval, que é a cidade de Vazialeg, a cidade de Acopiar e a cidade de Oronso. Major, quais as recomendações que o senhor tem nesse período de carnaval para a população na área da segurança? Tem uma frase que a gente, nesse período, sempre... Sempre a gente visa ela com bons olhos. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirige. Então, é isso que a gente pede aos filiões, a gente pede às pessoas que evitem beber e dirigir. Justamente para evitar algum acidente. E nós temos também aí a lei seca. É uma multa muito grande, em torno de 2 mil reais e a perda da carteira por um ano. Então, vamos evitar esses dissabores. E quando formos sair para brincar no carnaval, sempre deixar uma pessoa tomando conta da casa. Para quando chegarmos da festa, quando chegarmos do carnaval, não sermos surpreendidos com a nossa casa futura.